o projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia hoje celebramos são braço médico e pastor das almas o santo de hoje nasceu na cidade de sebasti Armênia no final do século 3 são braço primeiramente foi médico mas entrou numa crise não profissional pois era bom médico e prestava um ótimo serviço à saciedade mas nenhuma profissão por melhor que seja consegue ocupar aquele lugar que é somente de Deus então providencialmente porque ele ia se abrindo e buscando a Deus foi evangelizado não se sabe se já era batizado ou pediu a graça do espírito santo no batismo mas a sua vida sofreu uma guinada esta mudança não foi somente no âmbito da religião sua busca por nosso senhor Jesus Cristo estava ligada ao seu profissional e muitas pessoas começaram a ser evangelizadas através da busca de santidade daquele médico numa outra etapa de sua vida ele discerniu que precisava se retirar para ele o retiro era permanecer no monge ageu no monte ageu melhor dizendo na penitência na na oração na intercessão para que muitos encontrassem a verdadeira felicidade como ele a encontrou em Cristo e na igreja mas na verdade o senhor o estava preparando porque ao falecer o bispo de sebaste o povo conhecendo a fama do santo eremita foi buscá-lo para ser pastor ele que vivia naquela constante renúncia aceitou ser ordenado padre e depois bispo não por gosto dele mas por obediência sucesso dos apóstolos e fiel sucessor dos apóstolos e fiel a igreja era um homem corajoso de oração e pastor das almas pois cuidava dos fiéis na sua totalidade evangelizava com seu testemunho são brás viveu no tempo em que a igreja foi duramente perseguida pelo imperador do oriente licínio que era cunhado do imperador do ocidente constantino por motivos políticos e por ódio licínio começou a perseguir os cristãos porque sabia que constantino era a favor do cristianismo o prefeito de sebaste dentro deste contexto e querendo agradar ao imperador por saber da fama de santidade do bispo sombras enviou os soldados para o monte argeu lugar que esse grande santo fez sua casa episcopal dali ele governava a igreja embora não ficasse apenas naquele local são brás foi preso e sofreu muitas chantagem para que renunciasse a fé mas por amor a Cristo e a igreja preferiu renunciar a própria vida em 316 foi demolado conta a história que ao se dirigir para o martírio uma mãe apresentou-lhe uma criança de colo que estava morrendo engasgada por causa de uma espinha de peixe na garganta ele parou olhou para o céu orou e nosso senhor curou aquela criança peçamos a intercessão do santo de hoje para que a nossa mente a nossa garganta o nosso coração nossa vocação e a nossa profissão possam comunicar esse Deus que é amor São Brás rogai por nós é o projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia pessoal do santo 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 do luca ireja